Ai bebê, atualizei, papai seu Flávio Maranhão Chama Ó bebê, tô doidinho pra te ter Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, vou pegar eu de novo por favor Ai bebê O meu coraçãozinho só quer você Só quer você Ô bebê, tô doidinho pra te ter Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor, vou pegar eu de novo por favor Ai bebê, o meu coraçãozinho só quer você Ai amor, vou pegar eu de novo por favor Ai bebê, o meu coraçãozinho só quer você Só quer você É o Flávio Maranhão ao vivo Música 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 Música